Cienta 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 O fã, teta, teta O monhão, teta, teta O clipe, teta, teta O espalhado, o agarraga O fã Não vale e veja Tudo isso Não aguento O lili, o lili Não vale e veja Estamos na ricaria, Joe Vida boa toda hora Por ti ripetiscar Estamos na ricaria, Joe Não vale e veja O tempo é este Estamos na ricaria, Joe Vida boa toda hora Por ti ripetiscar Estamos na ricaria, Joe Não vale e veja O tempo é este Estamos na ricaria, Joe Vida boa toda hora Por ti ripetiscar Estamos na ricaria, Joe Não vale e veja O tempo é este Teta, teta O monhão, teta, teta O clipe, teta, teta O espalhado, o agarraga O fã Teta, teta O monhão, teta, teta O clipe, teta, teta O espalhado, o agarraga O fã Não vale e veja 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 Tudo isso Não aguento O lili O lili Não vale e veja O fã Requeria 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 Amém.